DROIDES DEFEITUOSOS DROIDES DEFEITUOS Passou muito longe. Próximo. Mas eu sou... Ah, não. Você terminou. Você só tem uma chance. Eu garanto a você que os separatistas não lhe darão outra chance. Próximo. Errar por pouco ainda é errar, filho. O sargento tem razão. A teoria não se compara à experiência. E isso é uma coisa que vocês não têm. Eu conheço esse olhar. Você viu? Ele acertou todos. Puxa. Isso foi sorte de principiante. Vamos ver o que você faz quando os separatistas te atacarem com uma formação tripla. Tá bom. Chega de bagunça. Vão para o deck de observação número 13. Acelerado. Vejo que esse cadete promete muito.